Esses dias eu estava assistindo um vídeo do Whindersson Nunes. Provavelmente você sabe quem é, né? Whindersson Nunes é, acredito que seja ainda, o maior YouTuber do Brasil, um dos maiores do mundo. Se não me engano, tem 30 e poucos mil, enfim, milhões, né? Mil não, milhões de inscritos. E eu já tenho um costume, né? Depois que você começa a entender como as coisas funcionam aqui no YouTube, eu tenho o costume de, quando eu vejo um canal assim, que tem uma audiência grande, eu vou lá nos vídeos mais vistos desse canal, né? Então tem como você fazer isso, você pode fazer isso em qualquer canal, deixa eu ver aqui quais são os vídeos mais visualizados, né? Vai lá em vídeos, coloca lá, mais visualizados ou mais populares, né? Não lembro exatamente o termo, mas você vê lá os que tiveram mais visualização. E aí, eu estava vendo lá os vídeos do Whindersson, e tem lá, os vídeos mais acessados são vídeos de paródia, né? Que ele fez, fizeram muito sucesso. Tirando esses vídeos de paródia, os vídeos que mais tem sucesso dele, aí tem os de paródia, aí tem um lá que é filho de rico, filho de pobre, né? Aí tem uns outros, aí depois tem lá, tipo, velório de rico, velório de pobre. Casamento de rico, casamento de pobre. Isso de rico, isso de pobre. E aí ele começa, tem vários vídeos que fazem isso de rico, isso de pobre, né? E eu lembro que há uns dois a três anos atrás, o Whindersson lançou um curso para quem queria ser youtuber, né? Eu não adquiri esse curso, mas ele fez uma... Como é costume assim, né? Ele faz um lançamento e ele gera ali algum conteúdo antes de oferecer o curso. E ele falou, na época eu lembro muito bem disso, né? Ele falou, olha, sabe por que os meus vídeos fazem tanto sucesso? Por identificação. Identificação. Eu faço as pessoas se identificarem com aquilo que eu estou falando. E quando você se identifica, você fala, nossa, isso parece comigo. Que legal, deixa eu ver mais. E ele cria isso o tempo inteiro. Então, por exemplo, nos vídeos dele, mesmo os shows dele, né? Tem um show dele que tem lá, sei lá, quantas mil pessoas em um estádio, parece. E ele está lá de bermuda, chinelo, camiseta, boné para trás. Por que ele está daquele jeito? Para criar identificação. Presta atenção nessa palavra. Identificação. E aí, por que eu estou falando com você de... Ah, filho de rico, filho de pobre, isso de rico, enfim. Quando você vê um vídeo como esse, né? É comum você se identificar com a pobreza. É comum, né? Então, ele fala, por exemplo, o pobre chega lá, tem um potinho que tem um sabonete, onde ele fica colocando os pedacinhos de sabonete para não jogar fora. Muita gente se identifica com isso. Ah, ele faz, coloca um preguinho lá no chinelo para não sei o que, se identifica com isso. Ok, vai rir disso. Ok, não tem problema nesse sentido. Mas, aonde é que está o problema mesmo? É a questão da identificação com a pobreza. Você se identifica com o que você está falando. Se for uma coisa, né? Nossa, isso já aconteceu comigo? Ok. Mas, fala assim, nossa, eu sou assim. Eu sou exatamente desse jeito. Quando você se identifica com a pobreza, a base do que tudo que a gente fala aqui, né? Aquilo que você pensa que é, você realmente vai ser. Então, se você se identifica com a pobreza, você vai ser pobre. Enquanto você estiver, tiver a identidade de pobre, é como se fosse um carimbo, assim, ó. A identidade é como se fosse um carimbo. Eu sou pobre. Enquanto tiver esse carimbo, você vai ser. E é uma coisa que, assim, ó, né? Você ter... Quando você tem a identidade de pobre, para sair, né? Então, quando faz essa comparação, né? Pobre e rico. Normalmente, quem tem a identidade de pobre, por mais louco que seja, ele não quer ter a identidade de rico. A gente aprendeu, a maioria de nós aprendeu que a pessoa rico é chato, é, não sei o que, ele... Enfim, tem defeitos. Tem defeitos que eu, apesar de ser pobre e enfrentar muitas dificuldades, não quero ter, né? Eu sempre falo disso com muita propriedade, porque eu já pensei exatamente dessa forma, né? Então, o que eu quero te passar aqui nesse vídeo? Não se identifique com a pobreza, né? Quando alguém falar alguma coisa, assim, ah, pobre é assim, você... Sabe? É. Mas, não se identifique. Agora, o ideal, né? O ideal. Não se identifique com a pobreza, se identifique com a riqueza. Aí, é o melhor dos mundos, tá? É um processo que, normalmente, ele é, entre aspas, um pouco dolorido ali, porque, como eu estou dizendo, muitas vezes a gente aprendeu que o rico é algo que a gente não quer ser. Então, como é que eu vou me identificar com uma coisa que eu não quero ser? Mas, se você tirar essa identidade, esse carimbo de pobreza e inserir o carimbo da riqueza, é exatamente o que vai acontecer também. Não necessariamente, não quer dizer, né? É importante sempre dizer isso. Não quer dizer que, ah, agora eu penso como rico, acabou, não preciso fazer mais nada, tudo vai... Não necessariamente isso, mas, de forma gradativa, pode ter certeza que as coisas vão acontecer pra você. Então, resumo, não se identifique com a pobreza. E se você quer uma ajuda, né, pra isso, um passo a passo, pra eliminar crenças negativas de pobreza e de escassez e criar uma mente próspera, conheça aqui o Destrava e Sua Prosperidade. Tem um link aqui abaixo pra você conhecer. Beleza? Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você está pensando. Dá um like aqui no vídeo. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.